Essa já é a terceira edição do programa Moto Legal. Vale para todo o Maranhão. Esse ano, até agora, mais de 1.200 condutores em Caxias que se cadastraram no serviço foram beneficiados. Mas a segunda circunscrição regional do trânsito no município, Ciretran, resolveu facilitar a adesão dos condutores. Instalou um posto de atendimento no Viva Cidadão, localizado no shopping em Caxias. Essa semana estamos aqui no shopping de Caxias. Próxima semana estaremos na cidade de São João do Sota e na semana seguinte em Aldeias Altas. Os condutores de moto têm até o dia 31 de dezembro deste ano para se regularizarem através do programa. O processo do Moto Legal é bem simples. Para cada ano de atraso do licenciamento ou IPVA são pagos apenas 50 reais. Se o atraso for de um ano, o dono da moto pagará 100 reais e assim sucessivamente. O programa foi lançado para incentivar a regularização das motos e levar mais segurança ao trânsito. A divulgação dos benefícios do programa Moto Legal é uma das ações que fazem parte da Semana Nacional do Trânsito em Caxias, que ocorre de 18 a 25 de setembro em todo o país. Evento que acontece através da parceria de vários órgãos de segurança e instituições públicas e privadas. É uma programação que a Ciretran não faz sozinha. Então a gente também convida os outros órgãos do município, do estado, federal também, para juntos fazermos uma semana do trânsito mais voltada a acidentes de trânsito, a prevenção de acidentes. Vai ter alguma culminância? Sim. Oficialmente, no mês de setembro, é de 18 a 25, que serão mais extensas as programações. E estaremos encerrando o dia 25 com uma doação de sangue, que será mesmo lá na Ciretran.